AQUALANDE, O MOMENTO CASUAL DA MOTA Estamos na loja do Ribeirão Shopping com Kelly Menegos de Mota, supervisora. Kelly, nós vamos continuar com a promoção. Deu a louca na patroa. Estamos com mais peças na promoção. De quanto que começa? Quanto custa uma blusa da promoção? Olha, as peças estão a partir de R$ 39,00. Tem algumas por R$ 29,00. São peças básicas, manga longa, estilo segunda pele. Essa que eu estou, está saindo R$ 49,00. E a que você está, está maravilhosa também. Está num preço ótimo. E a promoção vai até quando? Até quando terminar o estoque? Até quando terminar o estoque. Não tem previsão. E os modelos são bem legais. Igual essa blusa que eu estou, dá para usar no verão também, que é uma manga curta. A blusa que você está é uma manga 3 quartos, no estilo do nosso inverno aqui de Ribeirão. É um inverno que só a noite que esfria, né? Porque de dia, um calor... Um calor danado, né? E logo nós já vamos receber peças para o dia dos pais, né? Isso, nós já começamos a receber camisetas para o dia dos pais, bermudas. Está com uma coleção bem bonita, masculina. Tá bom, e a qual a gente fica aqui no Ribeirão Shopping? Shopping na TV São Carlos e no Notchal. Shopping na TV São Carlos e no Notchal.